Olá meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Toque Manu e é com muita alegria que recebo todos vocês Se você está chegando agora aqui no canal e ainda não me conhece, seja bem-vindo, eu sou a Manu fique à vontade para conhecer o canal e aproveite e se inscreva e ative o sininho assim você não vai perder os próximos vídeos para este vídeo trago o passo a passo destes lindos vasinhos decorativos junto com a bandeja eles foram feitos reutilizando caixinha de leite e pote de creme para criar esta bandeja eu utilizei massa de biscuit, era o que eu tinha em casa quem quiser ou preferir utilizar outra massa, fique à escolha só não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que acharam dessa ideia e que massa que vocês vão utilizar para criar a bandeja de vocês agora sem mais, bora para o vídeo tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau 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 tchau, tchau tchau, 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 tchau tchau, 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 tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau 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 Um beijo e até o próximo vídeo.